Tua menina, pra ter o jovem do seu atual Vai só pra você, meus filhos, eu vou chamar o braço de amor E me traia com você Eu já vi tudo assim E todos os segredos dele eu vou mudar Precisa saber por que ele está prestado Que ele é e fria Eu já sou fila, sou bichinha bem Meu Deus do céu Eu preciso pra pensar que ela more feliz Que vai ser a humanidade É você Eu sou a ele, seu atual Cê tá no tempo real Ele vai ficar com a sua vida Eu sou a ele, seu atual Eu sou a ele, seu atual Ele tá sendo eu Eu sou também Eu sou a ele, meu Teo tá no tempo real Eu sou o 남자